E com a chegada do inverno da vontade de sair Ver as águas da serra que não deixam de cair Na linda noite a lua refletir O cantar dos passarinhos e o voar do colibri Viquidriades bailavam após o vento agir Outorgado por discípulos de Elifaz Levir Vimiria diz que estavam vindo nos servir Elementais de Paracelso e os astros de Jundi Livro sagrado, qual segredo tu ocultas? Pensem nos mestres queimados pelo fogo Envenenados por cicuta Veja a verdade bruta Os buscadores de Sofia observados pela inquisição maluca Remexe a terra e plante mudas pra mudar o nosso lar Respeitar quando saber, querer, ousar, calar Somos terra, somos água, somos fogo, somos ar Corpos destinados a volatizar Nunca duvide do amor da bruxa Caso precise vá contemple a bruxa Nunca duvide do poder da deusa Vá de encontro ao saber da deusa Nunca duvide do amor da bruxa Caso precise vá contemple a bruxa Nunca duvide do poder da deusa Vá de encontro ao saber da deusa Tanto buscar a paz nesse tempo Esculpiram as mortes de um tormento pintado com o pecador daquele Prometeu que prometeu trazer pra nós o fogo desse limpo de deuses esquisitos E fantasmas que lá se perdeu Qual que irias poderias me mandar uma lembrancinha Dessa guerra tão sangrenta que em breve virá Tô sem tempo trabalhando de modo extremo Eu preciso tirar umas focos Portanto pra mim não dá E é por isso que eu abracei a bruxa Pois só ela comportará minha alma suja E é por isso que eu tô do lado da bruxa Que foi queimada por essas almas imundas E é por isso que eu tô do lado da bruxa Pois só ela comportará minha alma suja E é por isso que eu tô do lado da bruxa Que foi queimada por essas almas imundas Nunca duvide do amor da bruxa Caso precise vá com o tempo da bruxa Nunca duvide do poder da deusa Vá de encontro ao saber da deusa Nunca duvide do amor da bruxa Caso precise vá com o tempo da bruxa Nunca duvide do amor da bruxa Mas te encontro ao saber da deusa 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 Amém.